Meu nome é Roberto Pantoja e você está assistindo a sucesso.com com três S's. Eu estou aqui nesse lugar aqui em Brasília, que é um lugar famoso chamado Península dos Ministros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês darem uma olhadinha. Esse é um lugar muito bonito, um lugar muito nobre aqui em Brasília. Esse lugar era uma espécie de estatal, né? Por qual motivo que era uma espécie de estatal? Porque o governo era dono desse lugar e aqui moravam vários políticos. Vou mostrar aqui para você, fica na beira do lago. E aqui como você pode ver, olha só, esse lugar aqui, os políticos moravam aqui, mais ou menos na década de 80 ou 90, acho que no final da década de 80, começo da década de 90, eles meio que privatizaram esse lugar, ou seja, qualquer pessoa poderia comprar um terreno aqui. Eles venderam, licitaram esse lugar e aí passou a ser um lugar privado. E aí aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para você a rua. Tá vendo essa rua aí? Essa rua, ela fica entre propriedades privadas. Então, teoricamente, isso aqui deveria ser um espaço comum e não um espaço público. Então, essa rua aqui, ela não deveria ser um espaço público. Porque a gente tem um... a nossa Constituição é uma bela de uma porcaria, né? Ela foi feita por congressistas, né? Do pior nível possível. E me surpreende, né? Que vários advogados e juristas vejam aquilo como alguma coisa que não seja um pedaço de lixo, que é o que eu vejo na nossa Constituição. Mas bacana. E aí o que acontece? Na Constituição, ela não explica muito bem o que é propriedade privada. A nossa propriedade privada, ela é muito mal feita, né? No papel, muito mal desenhada juridicamente. E por causa disso, tem essas anomalias, né? Que isso aqui não é uma propriedade privada. Isso aqui é um espaço do governo entre propriedades privadas. Olha que maluquice, né? Não seria como um condomínio. Teoricamente, não tem só aqui em Brasília. Tem vários lugares do país bizarrices como essa. Teoricamente, isso aqui tudo deveria ser um espaço privado como um condomínio. Já que você tem uma propriedade privada aqui, outra ali, outra ali, outra ali, aquele espaço deveria ser de vocês. Deveria ser um bem comum. Essa é a palavra certa. E no caso aqui ainda é mais bizarro ainda. Porque aqui é uma península, fica na beira do lago. E aí o que acontece? Além de ser uma propriedade privada com a pública, todo o espaço do lago é público. Olha que maluquice. O espaço é público. E logo, as propriedades não podem ter acesso ao lago. E aí o que acontece? Como a gente vive numa sociedade extremamente comunista, socialista, que é a política da inveja, aqui em Brasília, a população falou, cara, então vamos apoiar o governo a derrubar qualquer casa que tenha acesso ao lago. Vamos apoiar o governo a fazer isso. E aí ficou durante alguns anos na justiça, até chegar o momento que o governo decidiu derrubar qualquer casa que tivesse algum acesso ao lago. Porque o cara que mora, comprou a casa aqui, pagou aqui, é caríssimo. O cara pagou, sei lá, 5 milhões, 8 milhões de uma casa aqui. E falou, cara, porra, que é minha propriedade privada, eu estou na frente do lago, eu vou aumentar a minha grade até o lago. Faz todo sentido, isso aqui não é um espaço público. Isso aqui é um espaço comum entre propriedades privadas. Mas o que acontece? A população é socialista e ela não quer o melhor para ela. Ela quer o pior para o outro. Essa é a política do socialismo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que o governo chegou e invadiu aqui, essa propriedade privada. E aí como aqui, essa maluquice do privado e público, que é uma loucura, que é a nossa questão, um lixo, essa região toda aqui era um parque público, dentro de uma propriedade privada. O que já não faz muito sentido, na minha opinião. Mas bacana, existia esse espaço. Então os invejosos, o pessoal que é contra a propriedade privada e é contra a riqueza das pessoas, eles pegaram esse espaço aqui, eles utilizavam, que era muito bom para eles, não é verdade? Só que a partir do momento que o governo entrou com o processo e invadiu as propriedades privadas e tornou elas impúblicas, criou uma série de problemas jurídicos. E o que aconteceu? Para você ver que a política da inveja nunca dá certo, o socialismo nunca dá certo. Eles chegaram, invadiram um lugar, começaram a invadir a casa das pessoas, criou um problema jurídico enorme na cidade. E aí agora, olha só, eles fecharam e virou uma zona restrita, olha só. Zona residencial, que é da própria prefeitura local aqui. E aí que, entrada e serviço, espessamente proibido, blá blá blá. Ah não, isso aqui é só do parque, né? Mas resumindo a história, eles trancaram, olha só. Agora você não consegue. Ah, aqui tem a placa. Eu estou viajando, não foi mal. Aqui, olha. Aqui está a placa, olha. Acho que está aparecendo de trás para frente, porque eu gravo em selfie, né? Mas está escrito, área interditada pelo poder público. Então significa que quando você é socialista, e você quer o mal das pessoas, que isso é o socialismo, todo mundo se dá mal. Então o que aconteceu aqui foi justamente isso, né? Hoje, as pessoas que moram aqui, que têm direito a esse espaço, elas não podem usufruir o espaço, né? E as pessoas, né? Os socialistas que usufruíam o espaço, que era bom para elas, elas também não podem usar o espaço. Então, nesse caso, todo mundo se deu mal, né? E é exatamente o que acontece. O socialismo é a política da inveja, onde todo mundo se dá mal. E aqui é um exemplo, né? No mundo real, né? Do que acontece quando você tenta fazer uma estupidez como essa, né? E eu queria mostrar para você. Eu acho muito legal mostrar exemplos reais, né? Para você ver que o Anacapitalismo, o Libertarianismo, ele é o mundo real, né? Isso aqui são as soluções estatais que nunca dão certo. Isso aqui é um exemplo real que isso não funciona. Que as pessoas têm que... A pessoa que trabalhou, comprou sua propriedade privada, e ela tem direito por esse lugar, isso aqui tinha que ser um espaço comum. A nossa Constituição, ela tem que ser modificada. Ela é um pedaço de lixo, né? É um pedaço de papel higiênico, literalmente. Ela tem que ser modificada para dar direito às pessoas que trabalharam, se esforçaram para comprar isso aqui, né? E as pessoas que não participam disso aqui, que não compraram isso aqui, elas não têm nada a ver com isso aqui, né? E elas tinham direito aqui, o governo deu um direito que não é direito delas, deu o direito de elas usufruírem o espaço, e mesmo assim elas queriam muito mais, né? A pessoa não quer só acabar com a sua vida, ela quer invadir a sua casa, e assim por diante. Isso é a esquerda, a esquerda é isso. Ela não quer só destruir a sua vida, ela quer destruir a tudo, né? A sua família, quer destruir a sua propriedade privada. E eles fizeram isso, e todo mundo perdeu, né? Isso é a esquerda. O PT é o maior exemplo disso, né? O PT falou que ia ajudar as pessoas, e no fundo ele destruiu o país. E isso é a esquerda, e a gente tem que ser contra isso.